A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. A Defensoria Pública da União realizará nos dias 28, 29 e 30 de junho o projeto Defensoria para Todos em Tapes, para as pessoas que compõem a Subsessão Judiciária de Porto Alegre. O projeto tem como objetivo proporcionar o acesso à justiça, atendendo demandas nas áreas cível e criminal, compreendendo assuntos relacionados à saúde, INSS e Caixa Econômica Federal, além de questões que envolvam a União. O atendimento será realizado na sala do empreendedor localizado na Avenida Cis Brasil. Os horários de atendimento serão Na quarta-feira, 28 de junho, o atendimento será realizado das 18 às 20 horas. Na quinta-feira, 29 de junho, o atendimento será realizado na parte da manhã, das 10 ao meio-dia, e na quarta e da tarde, das 13 às 16 horas. E na sexta-feira, 30 de junho, o atendimento será realizado das 9 ao meio-dia.